Quando o próximo MRME escreveu Carmen, ele certamente não imaginava que estava criando um mito da literatura. Carmen é uma história que mistura ingredientes de amor, de traição e de morte. Carmen recebeu inúmeras versões, mas sem dúvida alguma, uma das mais famosas e mais queridas de todo o público é a ópera de Georges Pizé. E é esta ópera que nós trazemos hoje aqui no programa Primeiro Movimento, numa adaptação especial para o nosso programa. Teremos a participação dos cantores Heloisa Baldin, José Marçon, Luiz Orefiti e Cláudia Arcos, acompanhados pela pianista Maria Emília Moura Campos. A ópera conta a história de Carmen, uma cigana leviana e fascinante, que na companhia de suas amigas avista um jovem sargento chamado Dom José. Sente-se atraída pelo rapaz, um interiorano, bom moço, compromissado com uma jovem de sua cidade. E tenta então chamar-lhe a atenção. Enquanto canta para vencer a indiferença de Dom José, Carmen atira-lhe uma flor. Entra em cena Micaela, a jovem aldeã noiva de Dom José, que traz para ele uma carta de sua mãe. Canta o dueto, Fala-me de minha mãe. Carmen, com seu forte temperamento, envolve-se em uma briga com suas companheiras e fere uma delas. Dom José é encarregado de prendê-la e vigiá-la. A matreira Carmen, mais uma vez, usa de seu charme e canta a provocante seguidilha para convencer Dom José a libertá-la. Ele bebe e Carmen foge. Ele é condenado a um mês de prisão por ter facilitado a fuga. Carmen, nesse meio tempo, está com suas amigas na taverna de La Pastia, frequentada por ciganos e contrabandistas. Chega o famoso toureiro escamilho, ídolo do momento, que interpreta a área do toureador e encanta a volúvel Carmen. Aplausos 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 Amém. 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 Micaela! Uma letra. Uma letra. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL